Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não tem Ai, e esse aperto do peito do peito, desses que o sujeito não pode aventar E esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar